Pô, meu mano, falar pra você, eu não acho o Tupac melhor que o Racionais não, meu mano, tá ligado? Pra mim, o maior letrista que existe num rap até da mundial, pra mim, é o Mano Brau, tá ligado? E tipo assim, Gustavo, é o que eu acho. Eu acho o Racionais, o Mano Brau, o melhor letrista. Aí depois do Brau, é a Dina D. Pra mim, os dois são os melhores letristas, pra mim. E não é a parada, e não falo nem de melhor, que eu mais me identifico, tá ligado? Porque rap não tem essa parada de ser melhor, não, tá ligado? Igual assim, as lives aqui, ó, tá ligado? Tipo, quando eu desligo, bate em um e-mail, teve live que já bateu 4 mil pessoas, tá ligado? Então, tipo assim, ó, quando eu desligo a live, tá em um e-mail, se tiver 500 pessoas pra ver um artista do rap, tá ligado? E eu sei que tem Manos que faz uma live que bate até 100 mil do funk, tá ligado? Mas, pô, se tem mil pessoas numa live, tá ligado? Vendo você falar, já é um bagulho louco. Se tem pessoas, entende? Tipo assim, não é porque o funk tá a milhão também que o rap vai sumir, tá ligado? Entendeu, meu mano? Então, quando o Rua bateu 20 milhões, o Rua 3, né? Tá em 20 milhões, bateu 20 milhões. Não para das pessoas escutarem a parada, tá ligado? Então, sempre vai ter um público que escuta isso. O Nas até hoje faz show. Só que o Nas não ganhou dinheiro como o Fificent. O Fificent não ganhou dinheiro como o Eminem, tá ligado? Mas eles têm um público deles, não vai morrer, tá ligado? Essa parada. Então, é... Igual assim, você não vê que sempre eu tô fazendo projeto de boom-bap. Olha quantos manos estão fazendo boom-bap. Não vai morrer, tá ligado? Olha quantos manos... Se você colocar instrumental de boom-bap no YouTube, tem instrumental que tá mais de um milhão, mano. Tá ligado? O boom-bap não morre, porque é o começo de tudo. Pro trap existir, ele precisou vir com o boom-bap. Entendeu?